A violenta colisão foi na rodovia BR-373, no trevo de acesso ao posto Carretão, envolvendo esta caminhonete Amarok e este Fiat Palio. Segundo informações, no local, o veículo Palio, que ficou completamente destruído no impacto, foi realizar a conversão para entrar no posto e acabou cortando a frente da caminhonete. O corpo de bombeiros atendeu à ocorrência, prestando socorro às vítimas. O condutor do Palio teve ferimento sem risco de vida. E na Amarok, o condutor e o passageiro não se feriram. O condutor do veículo, o Fiat Palio, ficou enclausurado no veículo. Não foi necessário fazer o uso das ferramentas para realizar o desencarceramento. A gente ficou com dificuldade de ter remoção devido à deformação das portas, mas a gente conseguiu acessar ele e fazer a remoção.